Oi galera, eu estou muito louco, eu sou a Laura e eu sou a Nicole e a gente vai fazer um pop-it recheado de luteu. E vamos fazer também um pop-it de M&M's. Primeiro a gente vai lavar os pop-its. Agora nós vamos derreter bem o chocolate. Não mexa no fogo sozinho, porque é perigoso. Isso, não mexam no fogo sozinho, porque é perigoso, tá bom? Galerinha, e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque vai ter muito vídeo legal pela frente, vai ter muita brincadeira, vai ter muita coisa legal. Então já clica aí no botãozinho de se inscrever pra vocês não perder nada. E se você tá gostando do vídeo, já deixa aquele like pra gente saber que você gostou e que quer mais vídeos como esse no canal. E terminamos e ficou assim. Opa gente, lindo né gente? Gente, eu coloquei aqui ó, pra poder ficar mais fácil pra elas despejarem no pop-it. Vai Laurinha, começa você. Vamos lá. Opa, aí, vai colocando. Tá bom, tá bom, vai colocando, vai colocando em tudo. Vai. Ai, que lindo, tô dando tudo certo. Isso, pode colocar bastante. Sem medo, vai lá. Pode encher gente, tem que cobrir bastante, tem que cobrir bem. O que que foi, louro? Você não pode comer chocolate. Não pode. Agora com o auxílio de uma colher, vai espalhar bastante. Espalhar bem. Isso aí, Laurinha. Tá muito legal. Nossa, espalhar bem. Espalhar bem. Isso mesmo. Nós tiramos agora um pouquinho do excesso em volta e vamos colocar na geladeira. Esse aqui de chocolate branco vai ser o que nós vamos rechear ele com a Nutella. E, ó, repara que a gente colocou bem pouquinho chocolate. Não cobrimos tudo até em cima, igual o outro. Porque nós vamos vir com o recheio agora. Vamos ver se vai dar certo, né? Sim. Vamos. Sim. Agora nós estamos recheando aqui o pop-it com o Nutella. E uma coisa que nós esquecemos de falar é que além de ter colocado o Nutella num saquinho pra ficar mais fácil pra pôr, é que nós colocamos o pop-it com o chocolate branco um pouquinho na geladeira pra dar uma endurecida no chocolate. E agora que nós estamos colocando a Nutella. Bom, colocamos toda a Nutella aqui agora no pop-it e vou colocar ele na geladeira também pra dar uma endurecidinha na Nutella pra depois colocarmos o chocolate por cima. Vamos levar na geladeira então. Então, a gente vai colocar o chocolate branco. Isso. Agora que a Nutella endureceu pelo menos um pouquinho, dá pra colocar o chocolate. Isso. Devagarzinho, põe no outro lado. Vai, pode ir, pode ir sem medo. Vai fazer uma sujeirinha, não tem problema. Vai lá. Bom, terminamos de cobrir aqui a Nutella com o chocolate branco. e também vamos colocar na geladeira. Também. Vamos ver, né? Se vai dar pra desenformar esse chocolate branco aqui. Eu não sei não, viu? Bom, é um teste, gente. Vamos tentar, né? Vamos ver. E aí, meninas? Vamos ver se deu certo? Sim. Bora? Sim. Então vai, com cuidado, hein? Tá dando certo o seu, Nicole? Tá. Aí, Laurinha. O da Laura tá mais fácil. Aê. Foi? Tirou? Sim. E saiu uma pontinha ali. Mas não tem problema, não. Aê. Aê. Encaixa ela ali embaixo. Aê. Nossa. Olha a Nutella, gente. Até marcou. É porque ela ficou bastante recheada. O seu seu inteiro. Sim. Saiu tudo. Ótimo. Tá dando pra você? Faz. Deixa eu ver. Olha, o seu ficou lindo. Ó. Agora eu vou pegar na mão. O seu ficou lindo. Ó, deu certo. Foi bem. Deu certo, gente. Ah, é verdade. Tem esse daqui. Nós fizemos com um chocolate branco. E colocamos corante nele. É. Esse deu certo. Olha esse unicórnio. Que bonitinho que ficou. Aê. Deu super certo, gente. Meninas, vamos pra parte boa? Sim. Vamos? Então vamos comer pra ver como que ficou. Hum, é muito bom. Hum. Hum. Agora eu vou fazer um chocolate. Um chocolate. Hum. 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 Ah, menina, você gostou? Deixa o seu like. E... Tchau. Tchau. Tchau.